E aí, Extremers! Sejam bem-vindos a mais um Extremo Tutorial de Wortes M. Neste tutorial vocês vão aprender a fazer o Thumb Around Reverse. Veja que ele é o movimento contrário do Thumb Around Normal. Se você não domina o Thumb Around Normal, eu recomendo vocês treinarem ele antes de aprender o Reverse. E aqui está o link para o TA Normal. Clique no ícone ou o link que vai estar disponível na descrição desse vídeo. Por que eu recomendo vocês aprenderem o TA antes do Reverse? Porque o TA é mais fácil. É o dedo médio que dá o impulso. E é bem mais prático do que o Reverse, porque o Reverse é o indicador que vai fazer o impulso. E veja que o indicador fica em uma posição bem desconfortável. Por isso que eu acho o Reverse mais difícil. Mas nada impede de você começar a treinar pelo Reverse. Ok? Vamos para o tutorial do Thumb Around Reverse. Vamos começar com o GRIPE. Eu vou começar com os destros primeiro. Então você vai pegar o T e colocar aqui o indicador aqui no meio da caneta. E o número 2 vai apoiar como se você fosse escrever. Certo? Agora o polegar ou o T vai mover dois dedos de distância do número 1. Mais ou menos aqui. Dois dedos de distância. Certo? E este é o GRIPE do Thumb Around Reverse. Agora eu vou espelhar o vídeo para os canhotos poderem acompanhar. Você vai colocar o T no meio, o indicador aqui e o número 2 aqui. Agora o polegar vai mover dois dedos de distância do número 1. Aqui. E este é o GRIPE para a mão esquerda. Certo? Eu vou espelhar o vídeo de volta. Agora os destros. Vocês vão empurrar com o indicador a caneta. E o polegar levemente empurra contra. Fazendo girar. É meio que eles estão apertando e juntando. Como se estivesse apertando e juntando. Assim. Fuf. E o polegar meio que gruda com esta parte do indicador. Assim. Fuf. Certo? E fazer a caneta girar. Você vai ter que fazer a caneta girar. Um problema que a gente vai encontrar é. É difícil empurrar com o indicador. Concordo. É um pouquinho difícil mesmo. É. Então uma dica legal é quando você estiver empurrando. Você usa a unha. A unha vai riscar. É meio que risca mesmo. Vai riscando a parte. Essa parte da caneta. E joga. A caneta. Fazendo ela girar. Uma outra dificuldade. É que toda vez que eu jogo. A caneta tende a bater aqui. Ela gosta de bater aqui. Então o que eu faço? Eu faço e abaixo bastante o dedo do indicador. E o polegar eu levanto um pouquinho. Desse jeito. Fecho. Eu meio que jogo o indicador para o polegar. E o polegar também vai para o sentido do indicador. Fechando o movimento fechado. E jogo o polegar um pouquinho para cima. Assim. Certo? Eu não consegui fazer. Desse jeito. E você vai tentando até você conseguir. Eu sei que é um pouquinho difícil. Mas vale a pena. Se você dominar o reverse e o normal. Você vai conseguir fazer o fan around harmonic. Que é muito bonito. E esse aqui é o fan around reverse. Deixa eu espelhar agora. Para os dominantes da mão esquerda. Coloque aqui. Coloca aqui. Move dois dedos. Assim. Agora você vai empurrar com o dedo do indicador. Meio que riscando a base. E juntar. O polegar vai juntar. O indicador vai vir por baixo. E o polegar vai vir por cima. Eu estou exagerando no movimento. É sutil. Mais ou menos assim. Eu não faço tudo isso. Eu não cobro o polegar com o indicador. Não é para cobrir. É só fazer um movimento sutil. Assim. Desse jeito. E esse aqui é o fan around reverse. Vai tentando até você conseguir. Fazer o giro. E sem travar. E veja que uma outra dica legal. É você sentir a base da caneta sendo esmagada. Porque eu meio que esmago. Está vendo que quando o indicador empurra. Essa parte aqui. Ele está tentando esmagar com o polegar. Não sei se isso vai ajudar. Mas eu meio que esmago. Eu sinto os dois esmagando a base da caneta. E resultando. Dá um pouquinho de impulso. Para poder girar em volta do polegar. Ok. Desse jeito. Não consegui fazer. Novamente. Assim. Esse aqui. Deixa eu fazer. Espelhar o vídeo novamente. Está vendo aqui. Eu esmago. Faço a caneta levantar. E a caneta gira. Desse jeito. E esse aqui é o fan around reverse. Muito obrigado por assistir esse tutorial. Se você achou esse tutorial útil. E você conseguir dominar o fan around reverse. Eu sugiro você dar um like no vídeo. Ok. E inscreva-se no nosso canal da Word XM. Valeu. Eu vejo vocês no próximo tutorial. Até lá. Até lá. Tchau. 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 Tchau.